Primeiro, especificando essa parada de jejum de dopamina. De jejum de dopamina existem pessoas que falam de diferentes formas desse item. Eu uso, eu, Eslindela Nogari, eu, Eslindela Nogari, uso esse termo pra chamar atenção pra caralho de todo mundo, porque é um termo polêmico. Ele é polêmico ou equivocado? Ele é equivocado e se tornou polêmico por ser equivocado. Exato. Assim como grande parte das coisas, né? Então, por exemplo, quando eu falo, pô, você tem que fazer um jejum de dopamina, você tem que parar de beber álcool o dia inteiro, parar de fumar, parar de estupir o seu sistema dopaminérgico de substâncias nocivas, eu tô tentando chamar atenção, cara, não das pessoas que já sabem disso, eu tô tentando chamar atenção de um adolescente que não tem noção do que é isso, que às vezes acha porque todos os amiguinhos estão usando álcool e fumando cigarro, é normal usar álcool e fumar cigarro. Eu quero que ele me olhe, eu quero que ele me escute. Então eu resolvi fazer isso, eu resolvi falar ano passado muito sobre isso, e aí eu nem sabia, bicho, mas tem um cara do Vale do Silício, que inclusive eu atendi um paciente uma vez, um cara muito grande, a nível mundial, assim, e ele foi paciente de um cara desses aí lá do Vale do Silício, que parece que sugeriu pra ele ficar no escuro, inclusive, pra fazer esse jejum de dopamina. Ficar no escuro. No escuro a partir das 18, sei lá. Não, 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 o dia inteiro, no quarto escuro, pra não ter qualquer tipo de contato com tela, luz, qualquer coisa assim. É, deve ter tido uma ansiedade forte, né? Não, você deprime uma pessoa assim, você, cara, você, sei lá, velho, deve ter até dano físico se deixar uma pessoa o dia inteiro no escuro. Isso não é jejum de dopamina. Talvez é o que eles falam. Eu, quando eu chamei atenção, eu gostaria só de chamar a atenção do público pra ideia de que, cara, toma muito cuidado onde você tá expondo o seu sistema de recompensa, os seus sistemas de reforços, porque ele satura. Então, você pode acabar perdendo a... Pega, por exemplo, uma pessoa que usa cocaína. Uma pessoa que usa cocaína de forma... Começa por bobeira, começa não sei o quê. Isso que mostrou foi a Nora Volco. Os receptores de dopamina, principalmente D2 no estriado, eles sofrem um processo de downregulation, isto é, reduz o número de receptores. Então, outro equívoco pra caralho do termo jejum de dopamina é que aumenta a dopamina. Você, na verdade, não interessa muito o quanto você... Isso é um princípio básico da neurociência que você estuda em qualquer livro e texto no início do livro. Não existe... Em farmacologia também. Não existe... Não interessa muito o número de neurotransmissor. Interessa o consensível àquele sistema. Um paciente, por exemplo, com diabetes, muitas vezes tem hiperinsulinemia. No início, principalmente na pré-diabetes, tem muita insulina circulante. Mas não tem receptor pra insulina. Então, a insulina não funciona. Ponto final. O paciente que usa droga, ele tem muita dopamina no cérebro. Jogado o tempo inteiro. Jogado por conta da droga. Estimulado pela droga. Só que você acaba sofrendo... O seu sistema, ele se regula, cara. Se você bota muito, ele diminui. Ele tenta manter uma homeostase. Se você ficar jogando muito de uma substância, ocorre um downregulation de receptor. E o que acontece? Você precisa jogar mais substância pra conseguir alcançar aquele barato induzido anteriormente. Exato. Esse é um dos pilares do processo de tolerância. Então, você começa a criar tolerância frente à substância. O que os pesquisadores mostraram também, principalmente nesse estudo da Noravoco, é que quanto menor o número de receptor de dopamina D2 no estriado, menor é a atividade do córtex órbito-frontal. Uma região específica do córtex pré-frontal que fica aqui atrás da testa. O que que faz a região do córtex pré-frontal? Faz você ter controle de impulso. Então, se você tem uma redução da atividade do seu córtex pré-frontal relacionada com o sistema dopaminérgico que tem menos receptor. Então, menos receptor, menos atividade do córtex pré-frontal. Você provavelmente tem uma menor capacidade de controlar impulsos. E esse é um segundo pilar da tolerância. Então, você, além de precisar mais da droga por ter menos receptor, você também não tem a região do seu cérebro com freio que não iria deixar você usar droga. Então, você começa a ficar com o pulsinho. É uma bola de neve. É uma bola de neve. Você vai viciando naquilo. Você mata os dois sistemas. Ao mesmo tempo que você perde o freio. Exatamente. Você mata os dois sistemas. Mas você bota um turbo numa Ferrari e corta a espia do freio dela. Acabou. Você vai fundo. Então, olha que interessante. Tem um outro estudo também dessa Nora Volco. Que ela tentou entender qual que é. Esse é um estudo com uma população bem baixa de pessoas. Mas ela tentou entender qual que é a relação entre o número de receptores D2 e não usuários. Pessoas que não usam droga. Com o barato. Com a vibe que a droga dá. Ela pegou essas pessoas. Viu. Tem uma forma de você verificar por ressonância magnética. funcional. Quanto mais ou menos existe ali por... Esses estudos tem umas certas limitações estatísticas. Mas dá pra ter uma noção de quanto que tem de receptor naquela região específica do cérebro. E ela deu... Então, ela pegou uma população de pessoas. Viu que, pô, tem umas pessoas que tem mais. Tem uma variação, né? Normal. Tem umas pessoas que tem mais. Tem umas pessoas que tem menos receptor de dopamina ali. E ela deu uma droga hiperdopaminérgica pra esses sujeitos humanos, tá? E ela deu uma escala onde eles colocavam o quanto tava da hora a vibe que a droga causou. O que que ela percebeu? Ela percebeu o inverso. Quanto mais receptor o cara tem, menos legal foi a experiência. Fica saturado. Você sente demais. Você não precisa daquilo. Então, o cara sente ansiedade, sente agitação, palpitação. Quanto menos receptor o cara tem, mais a droga foi maneira. Foi da hora. Porque a droga compensava esse menos. Exato. E lembrando, o seu sistema é plástico. Se você ficar enfiando, enfiando, enfiando droga, cigarro, álcool, etc. Você pode diminuir esse número de receptores que foi o que ela mostrou. Só pra concluir. Tem um outro estudo com macacos. Primatas não humanos. Que é um estudo muito bacana, cara. É da, se eu não me engano, é NAD 2005 o estudo. É um review com vários estudos dentro. Que é do grupo dela. Normalmente esses pesquisadores, quando fazem vários estudos sobre um tema, no final eles publicam um review contando a historinha de todos os estudos. Um quebra-cabeça montado. Ela mostrou uma coisa muito maneira, cara. Ela mostrou que o ambiente, pra variar, olha ele aí de novo, é capaz de modular bastante e proteger você contra o uso de substância. Como é que ela fez isso? Ela percebeu, quando você joga macacos dentro de uma jaula ou dentro de um zoológico, que é a jaula grande, né? Que tem árvores e pneus, etc. Você deixa como se fosse um mini habitat natural dos bichos. Sim, uma representação ali. Você, porque isso é só um parênteses dentro disso. Vamos lá. Muitos estudos feitos com droga em roedor, eles eram muito equivocados antes. Porque os caras pegavam o quê? Deixavam o roedor sozinho, dias numa gaiola. E aí dava uma droga e viu que o roedor usava droga. Porra. Isso até um humano vai fazer, pô. Bota o cara sozinho, encerrado num quarto por cinco meses, e dá um álcool pra ele, dá cocaína. O cara, só o que sobrou, não tem mais nada. Não tem novas experiências, né? Os pesquisadores começaram a perceber que se você bota uma fêmea, se você bota uma rodinha de correr... Aí ele vai ter outras opções. Bota comida, mais tipos de comida, bota uma água açucarada. Ele meio que dilui aquela... Ele corre, aí usa menos droga. E esse é o jogo legal, cara. E isso vai muitas vezes contra essa ideia do jejum de dopamina do Vale do Silício. Porque esse jejum de dopamina do Vale do Silício, que os caras querem deixar os negros no escuro... É a privação total. Cara, você pode fazer o cara ter uma puta de uma compulsão por droga. Exato. Porque você tá tirando proteções. E olha que legal, esse estudo dos macacos prova isso. Aí vai sair um corte aqui no canal. A Esvendela Nogari diz que jejum de dopamina não funciona. Beleza. Ele vai bombar. Ele vai bombar. Já está separado. Esse estudo dos macacos... Isso é legal até. Faz esse corte aí, cara. É bom pra galera sacar. Pode botar. Esse estudo dos macacos, o que eles perceberam? Eles perceberam... Quando você joga macacos nesses mini-habitats naturais, então eles não fizeram igual os ratos. Deixar o bicho travado lá numa gaiola, óbvio que ele vai usar droga. Sim. Os caras deixaram o macaco, tipo, num livre-habitate. E eles... Os macacos, quando ficam em livre-habitate, normalmente eles formam hierarquias. E são hierarquias muito bem estruturadas. Você tem o líder, o 1... O alfa. 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, tá. Bem certinho. É uma escadinha. Às vezes eles mudam, né? O 10 começa a bater no 9, e vira o 9, o 9 vai pro 10 e assim por diante. O 6 pode bater no 1 e virar o 1 e assim por diante. É bem engraçado. Entendi. O alfa, o número 1, ele normalmente tem acesso... Cara, ele é o que come primeiro. Então você pega e joga um monte de fruta, assim. Você vai ver que todos os macacos ficam olhando pra ele. É engraçado. Eles ficam olhando pra ele, assim, ó. Aí ele vai lá, come, não sei o quê, sai. Aí vai o 2. Vai o 2 e o 3. Come, sai. É assim que funciona entre os primatas, principalmente chimpanzés. Quando você oferece a possibilidade desse grupo de animais, do 1 ao 10, se auto-administrar cocaína, é bem engraçado esses estudos, cara. É muito interessante. O animal 1 é o que menos tem interesse na droga, cara. Eu imaginei. Ele não tem interesse. Ele usa bem pouquinho. O 10 se afunda, bicho. É o que sobra, velho. Sim, ele apanha, dorme na chuva. Ninguém tá nem aí pra comer por último. Às vezes nem tem comida direito. Sobrou só a droga. Agora faz uma migração disso pra questões sociais dos humanos. Se você tem um ambiente onde você é preterido, onde não sobra nada pra você, você se sente incapaz, muitas vezes você recorre a isso. Exato, exato. É meio que o que sobra pra você. É o que sobra. É o que sobra. Aí olha que legal. Quando os pesquisadores foram olhar os sistemas dopaminérgicos desses macacos, eles perceberam que a atividade do sistema dopaminérgico do macaco alfa, quando estava engaiolado sozinho, era muito reduzida. Mas quando você botava ele no âmbito social, ativava. Significa que ele já tinha dopamina suficiente, porque ele tá ali no social. Agora, se você deixa ele sozinho, ele se afunda em droga. Porque o sistema tá inativo, o sistema desliga. Peraí, mas por que ele desliga? Porque a recompensa dele é estar no ambiente sociável. É onde ele recebe recompensa. É onde ele gosta dele, é onde ele recebe recompensas. Mas uma dúvida pra eu entender. No ambiente social, ele gosta de ser e manter a sua liderança, como alfa. Então, é como se fosse assim. Cabeça vazia, oficina do diabo. Muitas vezes a pessoa recorre à droga porque não tem mais nada, não é pra fazer. Não é porque o cara é vagabundo. Não sobrou mais nada. Agora, quando o cara, o macaco, o alfa, ele tá numa situação social onde ele tem que ser o alfa e manter o alfa. E ele tem que se preocupar. Beleza, chegou a fruta boa, ela é a primeira minha. Se o macaco, o segundo, avançar, eu dou um tapa nele. Primeira minha fruta. Então, ele tá tão ocupado com esse jogo social que ele procura manter a melhor alimentação. Ele não tem por que recorrer à droga. E aí, quando você tem uma situação onde ele tá sozinho, ele não tem que fazer interação, ele pode parar, descansar, relaxar. Mas que negócio é esse aqui que só o macaco ruim pega? Deixa eu... É, não sei se nem é isso, cara. É que ele não tem o reforço vindo dos outros lugares. O reforço. Ele não tem. É igual você ir pra academia, né? Quando você vai com a academia com amigos... É o que aconteceu na pandemia com muita gente, cara. Depressão. As pessoas começaram a beber pra caralho na pandemia. Por quê? Porque, pô, não tinha o negócio na universidade, eu não falava com o pessoal no corredor, eu não ia pro barzinho. Aquele jogo social, o cara mais bonitinho do bar, a mina mais querida do rolê, não tinha aquele reforço os caras dando em cima, o cara conquistando, não sei o quê. Sumiu. Evaporou. Aí a pessoa foi o quê? Foi pra comida, foi pra álcool, foi pra não sei o quê. Foi pro boquitinho. Tédio, absurdo, deprimiu. Você precisa desses... Por isso que essas ideias de jejum de dopamina do Vale do Silício não tem absolutamente sentido algum. Zero sentido. Na verdade, você pode deprimir a pessoa se você fizer isso. Porque o que protege você contra vícios é você ter atividades... Opções. Exato. Pega um rato, velho, e joga num ambiente só com maravalha sozinho e bota nicotina, qualquer substância, álcool, ele vai beber. Porque tá estressado, tá sozinho. Bota uma rodinha de correr. Já dilui. Bota uma rodinha de correr e uma fêmea. Dilui mais. Porque aquilo ali se torna menos interessante. É basicamente o que a gente faz com paciente na clínica. O cara vem fumante, alcoolista, usuário de droga. Claro que tem momentos que você tem que internar e controlar o ambiente de forma agressiva. É, porque o cara já tá plasticamente ali. Exato, exato. O cérebro já tá preparado. Mas você tem que diluir, cara. Você tem que abrir o leque de repertório comportamental. Então, essa dopamina, você tem que pegar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali. Qual que é o problema quando você usa substância artificial? Você joga o sistema muito pra cima. Então, às vezes, a rodinha de correr pro rato já não é mais interessante. Ele quer aquele lá. Ele já mudou a circuitaria de forma que ele quer muito aquele lá de cima só. Então, um cara que usa droga, por exemplo, se você muitas vezes não interna ele ou alguma coisa assim, muito difícil que uma caminhada seja reforçadora pra ele. Muito difícil que uma leitura seja reforçadora pra ele. Muito difícil que um jantar em família, uma academia seja reforçadora pra ele. Porque ele mudou o sistema de recompensa. Ao longo do tempo, ele entendeu que a droga ali era o que dava prazer pra ele. E aí o cérebro já... E o receptor, exato. Saturou o receptor, digamos assim. E olha que interessante, cara. Quer dizer, que trágico isso, né? Mas interessante do ponto de vista de pedagogia. Esse mesmo estudo que eu falei, acho que é NAD 2005. Esse estudo. Eu tenho um post lá no Instagram sobre esse estudo. Eles pegaram um macaco, um desses subordinados... Não, não, perdão. Eles pegaram um macaco dominante, se eu não me engano. Aí tem comitê de ética e tudo, né? Não preciso falar, mas o macaco se viciou em cocaína. Eles fizeram artificialmente o bicho se viciar. E eu não lembro se era um dominante ou um dominado que se viciou. Ou seja, o animal usou muita droga. Ele saturou o sistema dele. Dá pra ver na imagem o sistema desligadinho lá. Pouco receptor, pouca atividade. E eles deixaram o bicho em abstinência porque, se eu não me engano, duzentos e poucos dias. Quase um ano. Pra ver se voltava esse sistema pra cima. Então os receptores internalizaram e eles queriam ver se os receptores voltavam na abstinência. Os receptores não voltavam. Talvez tenha acontecido um dano permanente. Ou seja, se você estiver numa situação de vício, seja ele qual for, por muito tempo, isso pode causar um dano permanente? Pode causar um dano permanente. Fica como se fosse uma cicatriz no seu cérebro. Que não é exatamente o tecido normal. É estar curado ali, mas não é. Dependência química, eu não sei se o pessoal já pensou nisso, mas é uma doença crônica. Você tem que pisar em ovos o resto da vida com a substância. Se você já foi viciado em cigarro, se você consegue parar, tu não pode meter outro na boca. Cara, tem que tomar muito cuidado. Principalmente quando você vai usar essa substância como uma substância compensadora. Então você está mal e você busca a substância. Porque aí, bicho, pode dar o dobro de efeito reforçador. Você está mal, buscou a substância, além de você ter ficado bem, ainda tirou você daquele estado mal. Então, pessoas que tiveram problema com álcool, pessoas que tiveram problema com cigarro, pessoas que tiveram problema com cocaína, é o resto da vida pisando em ovos. Inclusive em laboratório, aí em roedor, não em humanos. O roedor vive em média, se eu não me engano, quatro anos. Um camundongo. Quatro anos. O animal com quatro anos já está idoso. É como se fosse um bicho com 85, 90. quando você for ver, ou é dois anos, cara? Talvez rato seja quatro, eu acho que são três, eu acho que são três a quatro, porque eu tive um hamster que morreu com, ele viveu por aí com três anos e meio. É que o hamster já é diferente do camundongo que é diferente do rato. Mas é o roedor, talvez tenha uma expectativa semelhante. Três anos, é. Três a quatro anos. Três a quatro anos. Tem experimentos bem legais que os caras viciam, quer dizer, eu falo bem legais, os caras vão achar, porra, esse cara é um assassino de camundongo. É bem interessante, é bem interessante. É pedagógico. Pedagógico, porra. Eles viciam o camundongo em cocaína e eles deixam o bicho um ano sem contato com a droga. E eles olham lá o sistema nervoso do animal e vê que existiu uma neuroplacidade no núcleo acumbente do região de recompensa. Um ano depois, eles oferecem a droga para o bicho, vai louco, velho. Aquela abstinência. Parece que ligou uma chavezinha. E a gente vê muito isso em humanos, né? O cara está em abstinência, o cara está em remissão dos sintomas 20 anos, cara. Terminou com a esposa, se afunda. Volta de onde estava, cara.